3, 1, vai! Ô, Tô, tá vindo? Vai, né, Bruno? Dá o sangue! Vai, caralho! Vai! Para com essa cara! Vai, tá! Quanto já tu fez? 7. 3, 4? 5, 4, 4... Quanto já tu fez? 3, 4, 2... É... 3, 4, 3... 3, 4, 3, 4... 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10... Vai, Sabrina! Boa! Boa! Vai, não forra! Chica, vai, come igual já! Vai, come igual já! Boa! 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 Boa, Boa happens! Boa happens! Boa,very! Boa happens! Boa, aplausos! Essa foi a Sabrina! B com 3x3. Muito bem!